Aqui Nos confins dessa ilha Onde mãe só tem filha Em cozinha e altar Nos tempos que a donzela Na janela Um vasto olhar Se fica noite e dia Nem ave maria Nem jantar A mãe se alvoroça Se bens e se coça Quanto amor Que dor e destrosta Meu Deus, minha nossa Que temor Ai, minha moça Minha força, minha flor Apaga essa chama Olha a fama que desculpou Ai, minha moça Minha força, minha flor Apaga essa chama Olha a fama que desculpou Aqui Vindo o último trilho Onde pai só tem filho Pra terra e pro mar Nos dias que o rabento Corpo lento Tem que olhar Cai na mira das donzelas Nas janelas Nas janelas A sonhar O pai larga a roça Se agita e se esforça Que furor E cresce e rebossa E a fruta e a coça Quanto amor Vai, meu garoto Nem maroto Meu penhor Aviva essa chama Cai na cama Que sempre morreu Vai, meu garoto Nem maroto Meu penhor Aviva essa chama Cai na cama Cai na cama Mas tem amor